Tirar da vida o preconceito Não vou julgar, eu não sou perfeito Cansei de ver o mundo sofrer Eu vou amar em vez de bater Na hora em que eu resolver olhar pro lado E com vergonha decidir mudar Por que voltar somente a mão? Se na verdade eu posso abraçar Mais amor, por favor Mais amor, por favor Mais amor, por favor Mais amor, por favor Tirar da vida o preconceito Não vou julgar, eu não sou perfeito Cansei de ver o mundo sofrer Eu vou amar em vez de bater Na hora em que eu resolver olhar pro lado E com vergonha decidir mudar Por que voltar somente a mão? Se na verdade eu posso abraçar Mais amor, por favor Mais amor, por favor Mais amor, por favor Mais amor, por favor Amém.